Eu quero que é advogado, inclusive, me orientar o que fazer Eu particularmente estou numa situação que eu estava confessando para o senhor Eu até pedi aqui para quebrar o decor e falar palavrões Não pronunciarei palavrões, eu me segurarei para falar palavrões Em respeito ao regimento da casa, em respeito ao que o senhor me pediu A minha situação que eu passo, eu quero saber a quem se recorda A juiz, alguém me explique Eu talvez não tenha conhecimento técnico, já fiz de tudo, Paulo Brum Quero saber que alguém me oriente, a quem que a gente se reporta? A quem que eu posso me reportar, João Bosco? Quem pode hoje, Mônica? Tu que tem vínculo com o Exército Eu quero saber se é juiz, se é delegado, se é o presidente da República O que se faz? Eu queria ter a comandante Nádia aqui para me responder Quando tu vive, Janta No meio de crimes, e eu estou aqui há quatro anos E eu quero desse final de semana Teve um cão que tomou uma barra de ferro Traz a testemunha A vizinhança inteira sabe, o bicho chega morrendo no meu colo Eu entro no Ministério Público, faço boletim de ocorrência Não vira nem arquivo na polícia O que que eu faço? Aí, o indivíduo na minha frente A 500 metros Parece que acontece porque tem ano de ser comigo Joga um gato, Mônica Pela janela do carro, Ana A 500 metros Eu vejo aquele bicho que está batendo Está aqui O 14 que trabalha comigo Estava junto Eu paro Ele jogou pela janela Ao meio dia do aparício de borde A quem eu me recuo Para esse tipo de coisa, Janta E aí eu pergunto Não vira nem número Nasce e morre E não vira nem número Nem número E os órgãos públicos Estão nem aí Porque as próprias prefeituras Não fazem nada Nada As pessoas, Ana Me ligam lá na tua cidade de Canoas Me ligam de Viamão Dizendo o seguinte Tem um bicho com um tiro aqui Tem um bicho estuprado Hoje chegou um de Viamão Para mim estuprado Sabe o que que vai dar? Nada E aí eu me pergunto O que que eu faço? Aos doutores Aos juízes Aos delegados Aos órgãos públicos Ao presidente da república Quem eu me reporto, Val Que me deem uma orientação jurídica Porque eu não vi um crime Ser feito nada O que